8 horas e 32 minutos, chegou a hora de falar sobre tecnologia. E você sabe, né? Para falar de tecnologia, a gente recebe toda a semana aqui o nosso jornalista Roger Cunha. Bom dia, Roger. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias da Boa. Bom dia, Valdeluz. Bom dia a você, ouvinte e telespectador que nos acompanha. Olha, a gente vai começar falando sobre os viciados em redes sociais que processam gigantes da tecnologia nos Estados Unidos. Há possibilidade também da gente começar a processar aqui pelo Brasil, é, Roger? Se tudo der certo lá no Vale do Silício, com certeza sim. Lá nos Estados Unidos, os viciados em tecnologia estão processando grandes empresas como a Google, o Snapchat, o Instagram e vários outros. Segundo eles, essas grandes empresas de tecnologias estão conscientemente expondo crianças a conteúdos e produtos prejudiciais à saúde. Uma dessas pessoas que estão processando é a Taylor Leach. Ela disse que teve contato com conteúdos sensíveis aos 11 anos, sem receber nenhum aviso prévio e desenvolveu uma dependência das redes sociais que levou a tentativas de suicídio e depressão. Outra pessoa também que está processando essa gigante da internet, essas gigantes da internet, é Molly Russell, que teve acesso a grandes quantidades de material sobre automutilação, suicídio, depressão nas redes sociais. E ela disse que isso está afetando a vida deles e de milhares de outros jovens lá nos Estados Unidos. É uma realidade mundial. A gente sabe que o uso das redes sociais hoje acaba influenciando, né? Na verdade, assim, o acesso às telas já desde os primeiros anos de vida acaba gerando uma compulsão, né? Tem crianças que já crescem em meio a esse entretenimento que acaba se tornando uma dependência no futuro. E isso vai prosseguindo à medida em que essa criança vai avançando de idade. O uso também das telas, das redes sociais, das tecnologias, consequentemente, aumentam também. E aí acaba se perdendo aquela questão do aspecto da interatividade social. Diversos aspectos e desenvolvimento dessa criança acabam sendo comprometidos. E aí a gente pode destacar que inúmeros benefícios, como o atraso na fala, o atraso cognitivo, o atraso escolar. A interação com outras pessoas acaba ficando comprometida. São as pessoas que antes a gente chamava, até mesmo uma certa forma, de aquelas restritos, os nerds, né? Acabou que todo mundo se tornou um pouco nerd no sentido de ter esse acesso mais fácil às tecnologias, às redes sociais e, consequentemente, trouxe esses benefícios. Então a gente espera que, a partir disso, e aí essas gigantes da tecnologia já tentaram diversas formas políticas para minimizar esses impactos, como limitar o horário de acesso às redes sociais, limitar um tempo por dia, um horário específico por dia. Mas, na prática, para eles é muito cômodo o quanto mais tempo ali acessando e navegando e fazendo uso dos serviços que são disponibilizados nessas redes sociais, melhor. A gente sabe que há um mercado muito grande em torno disso e é muito complicado, há uma linha muito tênue em que se consegue, para se chegar em um denominador comum. E, Valde Lúcio, isso também é um alerta para os pais, né? Para eles terem esse maior controle dos filhos nas redes sociais. A gente sabe que cada vez mais cedo os pais presenteiam os filhos com smartphones, tablets, né? E isso é um alerta, principalmente, para os pais terem um alto controle desses jovens nas redes sociais. É verdade.